Atenção! Somente nesta quinta, sexta e sábado no Super Maranata, o feirão da construção você vai comprar! Massa acrílica hidracor quarenta e três e noventa à vista. Forro PVC de vinte, só onze e dezenove à vista. Piso tipo A, acredite, doze e vinte e nove à vista. Bloco de vidro apenas nove e noventa e nove à vista. Caixa d'água torre cento e setenta e nove à vista. Telha Vogue Tex Eterdite sete e sessenta e nove à vista. Somente quinta, sexta e sábado no Super Maranata, o feirão da construção. Tchau!